Brincadeiras à tarde, vamos lá, Alfredo Neto. Vamos lá, Ana. Ontem a polícia militar conseguiu fazer aí uma apreensão de 3 quilos, quase 3 quilos de maconha ali no residencial Orestinho, no condomínio Rui do Cavaquinho. Ontem a polícia militar na madrugada recebeu o chamado de populares que disseram que várias pessoas estariam retirando entorpecentes de um apartamento a qual o dono teria sido preso no dia anterior pela polícia militar. A Getan foi até o local, o Grupo Especial Tático de Motos, e conseguiu aí visualizar no momento que uma das pessoas saía do apartamento com a mochila. Essa pessoa tentou correr da polícia militar e conseguiu fugir ao se esconder ali em alguns apartamentos, mas acabou deixando cair a mochila e dentro da mochila os policiais encontraram os 3 tabletes de maconha mais algumas porções em frações menores. A droga foi pesada, deu 2,820 quilos da droga e foi entregue na primeira delegacia de polícia civil que já abriu o inquérito e vai fazer uma perícia nesse entorpecente para ver se tem digitais, alguma coisa que possa auxiliar na identificação das pessoas que estavam mexendo nesse entorpecente e também para ver se bate com a identificação da pessoa que era proprietária desse apartamento e que foi preso na terça-feira por tráfico de drogas. E assim acabar auxiliando no inquérito que já está em andamento pela polícia civil após a prisão do dono do apartamento. A polícia militar intensificou as rondas pela região na tentativa de capturar essa pessoa com as descrições que os policiais teriam visto, mas até o momento ninguém foi identificado ou preso. Agora é um trabalho da polícia civil que vai trazer luz a esta ocorrência. Quem era essa pessoa e se movimentaram mais droga? O quanto tiraram desse apartamento até a chegada da polícia militar? O tráfico de drogas vem sendo combatido pela polícia militar e pela polícia civil que pede ajuda da população fazendo denúncias anônimas para que locais como esse, bocas de fumo, sejam fechadas e assim seja colocado ou reduzido ao máximo possível a comercialização de entorpecentes e também o escambo de materiais furtados, já que locais como esse, as pessoas que vendem droga aceitam produtos furtados como bicicletas, celulares, televisores, como forma de pagamento, botijões de gás e material de cobre, fiação que é furtado das casas, são vendidos nos ferros velhos que de forma ilegal compram esse material sem se atentar da procedência e assim o viciado consegue o dinheiro para custear a compra do entorpecente, se manter no vício e manter esse mercado negro funcionando. E também, é claro, bocas de fumo como essa, elas são mantidas com o dinheiro de assalto, já que muitos ladrões aproveitam para fazer assaltos, pegam o dinheiro para poder comprar o entorpecente e revender ou pagar a dívida, já que muitos compram a droga fiado e acabam se envolvendo em dívidas contra aficantes e para não levar a pior, já que no mundo do crime não tem SPC nem Serasa, eles partem para o assalto à mão armada. Ana, essas foram as ocorrências de maiores furtos que tivemos. Ontem tivemos um furto lá na gráfica do Pinduca, lá na saída para Campo Grande, ele relatou na delegacia que teria ouvido o cachorro latindo como se estivesse acoando alguém ao sair para ver o que estava acontecendo, percebeu que uma pessoa, utilizando uma mochila, teria saído correndo do escritório, levando os R$ 150,00 que estavam no caixa. Para a polícia militar, que foi chamada ao local, ele disse que as câmeras do circuito interno não conseguiram captar com perfeição a descrição desse ladrão, mas deu para perceber que ele teria arrombado o portão, forçado o portão, entrado, arrombado a porta do escritório e furtado esse dinheiro. A Três Lagos vem sofrendo com essa onda de furto que vem aumentando cada dia. Antigamente eram quatro ocorrências, no mínimo, hoje temos no mínimo de seis a oito ocorrências registradas, fora aquelas que as pessoas não procuram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ana.